Tudo bom, pessoal? Eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês porque eu fiz uma reunião agora há pouco, hoje de manhã, e essa pessoa que entrou em contato conosco, que agendou essa reunião, ela tem um perfil super bacana e nós falamos sobre o visto, falamos sobre a empresa deles, um possível business plan para eles, uma coisa super bacana. E aí eles me perguntaram uma coisa que muita gente me pergunta e eu já falei isso até em um outro vídeo e sugiro isso para vocês e vocês vão entender que eu quero ir para um outro ponto depois, tá? Eles me perguntaram se a gente tinha um serviço de auxiliar quem chega nos Estados Unidos e ajudar a matricular filho na escola, tirar carteira de motorista, enfim, esse tipo de coisa mais simples, tá? E a resposta é não, a gente não faz esse tipo de situação, esse tipo de trabalho e eu costumo sempre dizer para os nossos clientes, poxa, se você está no Brasil, quando você pretende matricular seu filho num colégio qualquer, numa escola qualquer, o que você vai fazer? Você vai ligar para o seu advogado? Não, você vai até a escola, vai pegar a lista do que você precisa fazer e ali vai estar escrito os documentos que você precisa providenciar, né? E é simples. Ou quando você vai tirar a sua carteira de habilitação, você vai no DMV e vai pegar a lista de documentos que você precisa. Cada estado tem uma regulamentação diferente, tanto para matrícula em escola, como para carta de habilitação, uma exigência diferente. É impossível alguém saber de todos os estados. Então a melhor coisa para você fazer é isso, né? E aí ele me fez uma pergunta que na hora eu até travei assim, falei, caramba, o que ele quer dizer com isso, né? E isso me remeteu a um caso, não era o que ele estava falando, obviamente, não tinha nada a ver com o que ele estava falando, mas isso me remeteu a um caso que aconteceu há oito anos atrás, nove anos atrás, alguma coisa nesse sentido, dez anos atrás. E me marcou bastante porque é onde a gente começa a pegar o jeito de como as coisas realmente funcionam quando você mora num outro país. E isso, eu quero contar essa história aqui para vocês, porque essa história pode ser sim uma história de aprendizado para todos vocês e talvez até de compreensão, porque eu já ouvi falar muitas vezes, eu já vi muitas, muitas pessoas... Vou no banco aqui, então eu vou parar aqui, continuar o vídeo, depois eu vou lá no banco. Eu já vi muitas pessoas reclamando disso, né? Falando, poxa, mas as pessoas que moram fora do país, muitas vezes elas se tornam mais indiferentes, às vezes mais frias, né? Às vezes elas se sentem menos emotivas com relação a algumas situações. E não é bem assim, tá? O que que acontece? Mas eu, quando eu resolvi mudar de país, eu já tinha a guarda do meu filho. E sempre fui, tentei, pelo menos na minha vida, ser pai, ser empresário, ser advogado e conciliar isso dentro de uma mesma pessoa. Se eu disser para vocês que foi difícil, e eu estou falando aqui, eu estou fazendo um vídeo muito espontâneo, muito coração, tá? Então, assim, não esperem algo muito técnico aqui, porque não é o tipo desse vídeo que eu quero gravar. Eu tentei fazer o melhor que eu consegui, e eu acho que eu consegui fazer bastante coisa. Gostaria de ter feito muito mais, honestamente, para vocês. Mas tem uma hora que a gente, fisicamente, a gente não consegue fazer, porque a gente está cansado. Nós não somos robôs, né? A gente tem aí as nossas, às vezes, frustração do dia, às vezes alguma chateação, uma decepção, um momento na vida que a gente está com alguma dificuldade. E isso impacta, obviamente, no desenvolvimento, né? Não existe essa história de, ah, então agora é meu momento pai. Aperta o botãozinho, sorriso no rosto e vamos jogar bola, porque está tudo certo. Não é assim, né? Tem dias que a gente quer ficar quieto, tem dias que a gente precisa estudar, tem dias que a gente tem uma prova. Eu tive muitas, né? Eu, desde que o Rafa nasceu, eu fiz um monte de cursos, mestrado, pós-doutorado, fiz um monte de coisa. E eu nunca deixei de estudar. Às vezes, alguns cursos. Tem um curso, especificamente, que eu estou enrolando, faz uns cinco anos para terminar ele. Falta mais uns dois de curso para frente, é um MLS. E eu não consigo. Na verdade, assim, não é que eu não consigo só o tempo. Eu não consigo ter paciência para terminar esse curso. curso, porque esse é um curso muito legal, muito bacana. Com certeza, colocaria muitos créditos no meu currículo, vamos chamar assim. Mas é um curso onde tem muito estrangeiro fazendo. E ali, para mim, é muito difícil você ficar três horas todos os dias debatendo temas de alto nível, com indiano, chinês, russo, alemão. Cada um com um sotaque diferente. No fim do dia, ainda isso acontece de noite, por causa do fuso horário. Nossa senhora, para mim é muito difícil. Tem horas que eu não entendo o que eles estão falando. E são vários assentos dentro de um... Vários sotaques dentro de um mesmo... Não dá, tá? Então, o que acontece? Quando eu quis mudar de país, eu sabia que eu ia ter que trazer dinheiro suficiente para segurar essa onda desse período. Apesar de eu já ter empresa aqui com o Albert naquela época. O que a gente ganhava, eu já contei isso. Já contei isso no livro, já contei isso em vídeos. O que a gente ganhava naquela época era suficiente, assim, para o Albert. Porque ele ganhava mais, porque ele fazia tudo. Eu estava no Brasil. O que eu ganhava era mais ou menos 2 mil dólares de lucro. Que a gente dividia, sobrava 2 mil para mim. Não era suficiente para me bancar sequer o meu aluguel naquela época. Então, eu tinha que trazer um dinheiro para me virar durante um bom tempo. Eu tinha que me reestruturar. Eu tinha que dar um jeito. Eu tinha que me reacostumar com ouvir e falar inglês. Porque eu já fazia 5 anos que eu tinha saído dos Estados Unidos e ficado no Brasil. Então, assim, tinha uma série de coisas. E o Rafa, pequeno. Então, assim, eu tinha uma série de coisas que eu tinha que lidar naquela situação. E eu lembro uma vez que foi no final do primeiro ano, mais ou menos. Eu tinha colocado um imóvel meu para vender, para dar uma segurada melhor na questão financeira. E eu não tinha vendido. E eu liguei para minha mãe e pedi para minha mãe 5 mil dólares emprestados. E naquela época minha mãe tinha feito alguns outros negócios dela. Ela não tinha líquido ali, disponibilidade líquida. E ela falou para mim, poxa filho, eu não tenho agora. E quando ela falou aquilo, caiu a minha ficha de, porra, caramba. Eu não vim para cá para ficar ligando com minha mãe e pedir dinheiro para ela. Eu preciso fazer a coisa acontecer. Eu preciso buscar soluções para os meus próprios objetivos. Senão seria muito fácil, né? Poxa, eu estou passando uma dificuldade aqui. Eu pego o telefone, ligo para minha mãe, minha mãe me manda dinheiro. Acabou, eu não vou. Eu falo, não, eu preciso mudar tudo. Eu preciso me reestruturar, eu preciso me reformular. E eu estou sozinho, porque eu tinha que segurar a onda do Rafa. E foi um momento de amadurecimento muito grande. Porque toda a grande ansiedade, ansiedade assim, de preocupação. Não ansiedade de querer fazer algo. Mas a preocupação muito grande traz uma maturidade muito grande para a gente também. O momento de dor traz um momento de maturidade para a gente muito grande. E faz com que às vezes a gente corte alguns cordões umbilicais que às vezes nos prendem numa situação de conforto. E quando você muda de país, honestamente, o que menos você vai ter é conforto. Você vai ter preocupações, você vai ter as adaptações. Eu falo muito aqui. Você vai ter os desconfortos todos os dias. Todos os dias. Você vai ter situação de desconforto. Você vai ter situação de insegurança. Você vai ter situação de preocupações. Você vai ter situação de, muitas vezes, falar, caramba, como é que eu vou me virar com o que eu tenho até o final do mês. E as contas do mês seguinte já vão chegando. E faz parte. Faz parte. Eu não conheço nenhuma história. Nenhuma. E olha que eu conheço muitas aqui, tá? Eu não conheço nenhuma história de vitória de verdade. Não esse bando de gente que fica postando foto em Instagram achando que está milionário. Isso aí, esquece. Quem mostra muito, esquece. Não tem. Meu pai sempre dizia isso. Quem tem de verdade não mostra, não quer, não faz questão nenhuma que as pessoas olhem para ele e falem assim, não, essa pessoa tem dinheiro. Quem tem de verdade não mostra. E essas histórias dessas pessoas de verdade que eu conheço são histórias muito batalhadas, muito sofridas. São pessoas que vieram para cá e passaram aperto, suaram a camisa e aprenderam a dar volta por cima. Eu me lembro muitas vezes, eu falei isso já aqui também para vocês, contei também no livro, mas conto aqui para vocês. Eu estava no meu curso de pós-graduação e o Rafa deitava, ia comigo porque ele era pequeno, não tinha com quem deixar, não tinha dinheiro para pagar alguém para ficar com o Rafa. Ele ia comigo para a aula. Todas as aulas. Deitava na carteira do lado, eu levava um cobertorzinho, um travesseiro, eu juntava duas carteiras, ele deitava ali, dormia a aula inteira, quieto. Ele não fazia barulho. E o fato dele não fazer barulho, muitas pessoas me perguntam, poxa, mas como é que você controlava uma criança de dois anos para não fazer barulho? Eu não tinha opção. E quando você não tem opção, você é mais duro, é mais rígido. Então eu dizia para ele, olha, fica quieto, porque eu estou em aula, não pode falar agora. E criança fala, não, pai, quieto, eu estou em aula, depois eu falo com você. E depois, realmente, eu cumpri a minha função como pai. Eu dava o tempo dele para ele e eu sempre tive essa limitação de saber separar uma coisa da outra. Mas muitas vezes você não vai conseguir. E faz parte, isso faz parte do aprendizado. E as pessoas que hoje eu conheço, que realmente mudaram de coração para outros países, não só Estados Unidos, mas mudaram de coração para esses países, elas não querem sair de lá. E elas não querem sair de lá porque elas aprenderam como viver lá. E elas aprenderam a se doar naquele lugar. E transformaram, o que eu falo sempre para as pessoas, a coisa mais sagrada que vocês têm, está debaixo do telhado onde vocês moram. Qualquer outra coisa fora desse telhado, não é problema seu. E por mais que você queira ajudar, e você pode ajudar, e como eu digo isso sempre para as pessoas, né? Não empreste nada para ninguém. Dê. Porque se você empresta e fica esperando de volta, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se desgastar, o seu emocional não vai ficar legal, talvez até a amizade que você tenha por essa pessoa não vai ser a mesma. Então se você puder, não empreste nada. Dê. Se você não pode dar, não empreste. Porque você pode se frustrar lá na frente e você vai perder o respeito, vai perder o amigo, vai perder o seu emocional, que talvez seja o mais importante de toda essa situação, porque dinheiro você trabalha e ganha depois. Mas quando você se frustra nessa situação é muito desgastante, né? Então você vai aprendendo que quando você sai do Brasil, você perde essas manias do brasileiro e você precisa perder essas manias do brasileiro. Porque se você não perder, você não vai se adaptar àquela cultura, você não vai se adaptar ao país, você vai ficar vivendo em dois mundos e ninguém é feliz em dois mundos e a coisa não encaixa direito. Então mudar de país é uma coisa que depende muito mais do seu coração do que da sua vontade. Sua vontade pode ser a melhor do mundo. Ah, eu quero ir porque eu não aguento mais, eu estou de saco cheio do Brasil, eu não quero saber de política, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, eu não quero saber dessa economia, eu quero sair fora daqui. Legal. E o teu coração? Ele está preparado para isso? Ele está preparado para as pancadas que você vai levar? Ele está preparado para você começar tudo novo? E não quer dizer que será ruim você começar novo. Eu falo sempre isso para as pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é que todo dia a gente tem um projeto novo, diferente, para a gente crescer junto com o cliente, dar ideias e ver aquilo ali crescendo e se desenvolvendo e tendo sucesso. Essa é a parte mais prazerosa do meu trabalho. Eu amo fazer isso. Mas será que você está preparado para isso? Para essa situação? Será que você está com a sua cabeça aberta o suficiente para lidar com os nãos que a vida vai te dar? E não estou falando de visto, não. Eu estou falando do dia a dia nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. O dia a dia vai te falar muitos nãos. E se você não tiver humildade à cabeça para se enquadrar nisso, vai ser muito difícil você sair para qualquer outro país. Porque o Brasil é um país onde te fala muito sim. O Brasil te diz muito sim. Pela corrupção, pelo faz-de-conta político, pelo faz-de-conta econômico, pelo faz-de-conta tributário. Onde faz-de-conta que o governo cobra imposto alto e faz-de-conta que a gente paga todos os impostos. A gente vai vivendo no faz-de-conta e dá um esqueminha aqui, um jeitinho ali, aperta aqui, acerta ali e a gente vai vivendo. Fora não vai ter isso. Não tem esses esquemas. E vão te dizer muito não. Se você não souber lidar com o não e amadurecer com ele, você não cresce. E aí é onde as pessoas começam a entrar num círculo onde elas não conseguem sair dali. Porque é uma situação para justificar a outra. É um durex para tapar um outro buraco que vai abrir depois, que vai fazer... Se você não faz redondo, a coisa não acontece. E para fazer redondo, você precisa estar disposto a pagar o preço. Lembrem disso. Fica esse conselho para vocês. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo, se você mora em outro país. O que você acha disso? Pode ser que eu esteja falando uma grande besteira. Deixa a sua opinião aqui. Fiquem com Deus. Obrigado.